Eles vão estar de Operator Ah, tá brincando que não vai ter aqui Ó, tem aqui, tem aqui Entrou Mentira, tinha ali Tinha ali no cantinho Caralho, tem cara aqui no meio, Derico É que eu to ameadaço Porra, não contaram que vai ser a morte Eu marco o meio, eu marco o meio Spike down A Spike is A Snuff out, my ult ready One enemy remaining Enemy spotted A NOSSA Tão onde? Tão onde? Dentro do Bomber Boa Eu joguei de Marshall aqui, não tá escrito não, velho Puta que pariu, mano Mano, eu nunca nem joguei com essa pistola aí, mano Qual pistola? A Marshall Não, não, Marshall é essa monta-bombo Marshall não, é... Ô, 400 C10, fala dele Gold Puta merda, topa Pega esse seu mesmo Ô, 410 e 349 É, 349 O resto do time são os lixos Hahahaha Oof